inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Breno venceu uma prova de sorte, na noite deste domingo, 08, e se tornou o décimo segundo líder do BBB 18. Logo após o fim da competição, os brothers foram chamados para votar no segundo paredão surpresa seguido desta edição antes da prova, Kaysar buscou uma urna na despensa e os brothers sortearam a ordem da disputa, Kaysar, Paula, Breno, Ana Clara, Gleici e Jéssica. Tiago Leifert explicou aos confinados o esquema da prova, os brothers precisaram subir em uma plataforma que desemboca em um labirinto. Cada confinado escolheu uma caçapa para jogar sua bola, em uma tentativa de sorte para atingir as maiores pontuações. Mesmo tentando estudar o labirinto de antemão, Ana Clara e Gleici perceberam que não era possível decorar os caminhos e Leifert alertou os brothers que era inútil tentar memorizar. A prova Kaysar abriu a prova conseguindo 10 pontos. Logo em seguida, Paula deu azar e não pontuou. Breno escolheu a caçapa preta e fez 20 pontos. Ana Clara, representando a família Lima, também fez 20 pontos. Gleici conseguiu apenas 5 pontos, e Jéssica fez 20 pontos. Na segunda e última rodada, Kaysar foi eliminado ao não pontuar, e em seguida Paula saiu por ter feito apenas 15 pontos. Breno deu continuidade ao jogo na caçapa azul, e chegou à pontuação máxima com 40 pontos. Ana Clara escolheu a caçapa branca, e foi eliminada ao conseguir ao todo apenas 30 pontos. Por fim, Gleici fez 10 pontos, somando 15, e Jéssica teve um contratempo ao ter sua bola travada no meio do labirinto. Em uma segunda tentativa, Jéssica escolheu a caçapa vermelha e não pontuou. Com isso, Breno venceu a prova e se tornou o novo líder. Super Domingo um pouco antes de anunciar o resultado do décimo paredão, na última terça-feira, 03, Tiago Leifert contou para o público o esquema da semana, com duas provas do líder e dois paredões. Queria falar para vocês como será o esquema desta semana. Teremos Super Quinta e Super Domingo. Na Super Quinta, prova do líder e formação de paredão com voto aberto. Elimina no domingo, faz uma nova prova do líder e forma paredão para eliminar na terça, disse a apresentadora Imagem, Reprodução TV Globo Eliminação Surpresa. O músico Viegas recebeu 57,64% dos votos no paredão realizado neste domingo, 08, e foi o décimo primeiro participante a ser eliminado no BBB 18. O paulistano deixou a casa após perder disputa para Breno, que teve apenas 42,36% da rejeição popular e se mantém na busca pelo prêmio de R-Cifrão 1,5 milhão. O BBB é um jogo fascinante. Quando eu assistia o programa lá atrás, eu escutava vocês falando que jogar era algo ruim. É um game, faz parte. Depois que sai da porta, beleza, mas aí dentro é o game. E isso tá ficando cada vez mais sofisticado. Mas é curioso que mesmo assim, alguns de vocês cometem os mesmos erros da primeira edição. Pensem aqui comigo, se vocês vencerem todas as provas do líder, vocês chegam à final. Mas isso só leva vocês até o terceiro lugar. O que separa o terceiro dos outros dois? O mais sortudo chega no máximo a terceiro lugar. O BBB não acontece só em prova do líder, do anjo, na discórdia. É o tempo todo. A jogada de mestre pode acontecer a qualquer momento. Quem senta no sofá está jogando, com quem você conversa faz parte, disse Tiago Leifert ao anunciar a saída de Viegas. Família Lima Leifert relembrou que apenas um dos membros da Família Lima poderia disputar a competição. Como Ayrton participou da prova anterior, Ana Clara era a única elegível para a disputa desta prova. Normalmente o integrante disputava todas as provas da semana, mas com a Super Quinta e o Super Domingo existiu uma alteração, e Ayrton ficou apenas três dias como representante da Família Lima.